bom então galera é esse vídeo aqui um agradecimento certo e todas as pessoas aí que que me ajudou a comprar essa placa aí né fez a inteira da vaquinha e só que esse vídeo tava no meu celular que me roubaram né só que eu pensei que eu tinha perdido aí eu entrei aqui no google drive e vi que tava lá aí eu falei vou postar porque eu teria que desmontar a placa né e refazer um box só que aí não ia ficar legal né não ia ficar não posso dizer original né aí eu achei o vídeo e vou postar agora tá desde já queria agradecer a todos que me ajudou nessa campanha aí desculpa pela demora não foi falta de agradecer não que esse vídeo aí tava tava guardado e eu não sabia né por isso que é importante ativar a sincronização lá né do google drive no celular e fui mexer esses dias aqui no google drive acabei achando e já agradeço cara galera e fica aí com um box beleza muito obrigado a todos aí nós então galera gostaria de agradecer aí a todos os inscritos aí que ajudou a gente chegar nessa meta aí chegou a plaquinha aqui ó gtx gtx nada rtx 2060 super eu peguei da mais baratinha galera essa marca aqui ela não é muito conhecida aqui ela não é muito conhecida aqui no brasil mas lá na na china ela é uma das pioneiras né aí veio aqui para o brasil tem dois anos de garantia o dinheiro deu para pegar essa ou pegava uma dessa ou pegava uma 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 marca mais conhecida por exemplo é da galaxe da rvga só que essa é a 2060 essa daqui a 2060 super gostaria de agradecer desde já todos os inscritos que colaboraram não vou citar nome para não esquecer e muito obrigado muito obrigado muito obrigado aí quem ajudou e é nóis galera vamos fazer o vou abrir ela aqui e o que vem tô gravando segurando com a mão e falando a colorful dia de instalação tô fazendo o vai nós aqui é a frisinha nem abrir ela que ela era ó é é ó e a iii e 2 e a iii e a iii e a iii e a e olha ó Ela é bem construída, galera Eu tava vendo uns reviews dela Backplate Metal, de alumínio Vou tirar aqui Desculpa aí, galera Você tá mexendo aí Bonitona Ela é bem construída, galera O dissipador dela é de alumínio Acho que é niquelado o que falam, né Ela é bem construída Tem três hits piper Tava vendo de outras marcas aí, galera Dali é de cobre Mas aqui vai me servir muito bem Essa daqui é É de alumínio Niquelada Niquelado, no caso E é isso, galera Gostaria de agradecer a todos os inscritos Não vou citar nome porque Posso esquecer de algum Muito obrigado aí, galera Quem ajudou E quem não pôde ajudar com Financeiramente, mas ajudou com like Divulgando a live aí Gostaria de agradecer Vamos pôr a bichona lá E Bater logo uns 500 milhões de FPS, galera É nóis, galera Obrigado de coração Tamo junto Valeu E Valeu Tchau!